Um grupo de cybercriminosos do Irã é o maior suspeito de ser o autor de um ataque massivo ao governo de Israel no início desta semana. Até o gabinete do primeiro-ministro israelense ficou fora do ar. Vejam agora o que aconteceu. O governo de Israel confirmou que várias agências governamentais do país foram vítimas de um ataque de negação de serviço distribuído no início desta semana. Os sites dos Ministérios do Interior, Saúde, Justiça e Bem-Estar foram retirados do ar, assim como o do gabinete do primeiro-ministro israelense. Uma fonte da defesa de Israel disse que este foi, provavelmente, um dos maiores ataques cibernéticos já lançados contra o governo. Existe a suspeita de que a ação seja uma retaliação por uma possível operação fracassada do Mossad contra uma instalação nuclear iraniana. Um grupo iraniano de crimes cibernéticos assumiu a culpa, mas fontes oficiais disseram apenas que era um ator estatal ou uma grande organização. De qualquer forma, o governo de Israel informou que todos os sites já estão em funcionamento. Embora tenha sido apenas um ataque de DOS, que provavelmente não causou danos graves, As autoridades do país declararam um estado de emergência e estão investigando se algum dado ou infraestrutura foi comprometido durante a ocorrência. Outro ataque hacker foi detectado na Ucrânia. Pesquisadores da E7 descobriram um novo malware que apaga dados, usado em ataques contra organizações ucranianas. Batizado como CAD Wiper, o malware foi detectado pela primeira vez na última segunda-feira. O Wiper, que apaga dados do usuário e informações de unidades conectadas, foi detectado em várias dezenas de sistemas, em um número limitado de organizações. O ataque pode enfraquecer a troca de informações entre os ucranianos, tão necessária em tempos de guerra. E a Meta quer deixar o WhatsApp Web ainda mais seguro. A empresa lançou uma ferramenta para evitar golpes na plataforma. Dá uma olhada. A Meta anunciou o lançamento do Code Verify, uma nova extensão para navegadores para garantir mais segurança ao WhatsApp Web. De acordo com a empresa, o objetivo da extensão é dificultar o caminho de golpistas para invadir contas no aplicativo. O Code Verify tem a função de verificar automaticamente a autenticidade de um código do WhatsApp Web no momento em que ele está sendo vinculado ao navegador. A função do sistema é autenticar se a versão do WhatsApp Web que está sendo acessada é ou não legítima. Além disso, a extensão verifica se uma página falsa ou um vírus presente no computador está tentando roubar os dados do usuário. O Code Verify compara um algoritmo que mapeia códigos em execução do navegador com um hash mantido por uma empresa independente, a CloudFare. Caso haja alguma inconsistência, o usuário vai ser avisado sobre ela por uma extensão que conta com um sistema de cores para mostrar o nível do problema. O verde representa funcionamento normal, laranja, que pode haver algum problema, e vermelho, que realmente existe uma falha. O Code Verify já está disponível nas lojas de extensões do Chrome, Edge e Firefox e, de acordo com o WhatsApp, não registra dados ou compartilha informações pessoais com a plataforma. Além disso, a extensão não lê ou acessa as mensagens enviadas ou recebidas pelo usuário.